Alegrem-se com os que se alegram, chorai com os que choram. Romanos capítulo 12, o versículo de número 15. Palavra de sabedoria, alegre-se com a alegria dos outros. Amado, amada, um versículo bastante conhecido, onde a gente sempre acaba meditando mais na parte do choro, chorai com os que choram. E chorar com quem chora é de certa forma fácil a gente ter a empatia, se colocar no lugar daquela pessoa, se entristecer com ela, dar uma palavra de consolo, a gente imaginar como se fosse nós que estivéssemos vivendo aquela história. Você tem um amigo que está passando por um momento de luto e você dá aquele acompanhamento emocional, espiritual. De certa forma, o ser humano tem essa bondade em si. Vê uma tragédia acontecer, por exemplo, como aconteceu nesses últimos dias e tem acontecido bastante, que é o desastre dos ataques nas escolas, pessoas endemoniadas. E a imprensa repercute aquilo e a gente chora, a gente se abate, a gente deixa aquela mensagem de tristeza, de luto e dói, dói de verdade. A gente chora com os que choram e chorar com os que choram não é tão difícil. Porque todos os seres humanos enfrentam problemas, enfrentam dificuldades. Mas eu quero hoje falar sobre a primeira parte desse versículo, alegrar-se com os que se alegram. Quando um amigo alcança uma felicidade, uma conquista pessoal, uma conquista financeira, já se alegrar com os que se alegram traz algumas dificuldades, não é mesmo? Muitas vezes a inveja, o mal-estar tomam conta de nós e se você tiver um pouquinho de humildade, você vai admitir isso. É verdade. Algumas vezes eu já olhei para pessoas que foram abençoadas e eu não consegui me alegrar porque eu queria estar no lugar dela. Se você tiver um pouquinho de humildade, examinar-se a si mesmo, você vai olhar para dentro de você e dizer, eu queria ter isso que fulana tem e eu não tenho. E você até fingiu se alegrar, né? E se esforçou lá. Se esforçou um pouquinho, né? E não conseguiu. Porque você ainda não tem aquele algo. Porque você não consegue verdadeiramente ficar feliz em ver a felicidade daquela outra pessoa, ainda que aquela outra pessoa não seja inimigo seu. Então, meu amado, minha amada, eu quero aqui olhar esta palavra com você e aprender em Deus e com Deus sobre o que a palavra de Deus nos diz sobre isso. Eu preciso aprender a olhar para as pessoas e me alegrar com quem se alegra. quem sabe você está pedindo a Deus há tanto tempo, a sua casa própria e você ainda não teve, e você ainda não recebeu. Mas aí vem o seu irmão lá do lado, seu amigo, aquela pessoa lá conhecida sua e adquire a sua casa própria. Qual o sentimento que brota no seu coração? Eu quero falar sobre o mal. O mal que há nisso. E que você precisa parar de beber veneno. Você precisa ter cuidado. Eu não estou falando sobre o invejoso que te afronta, mas eu estou falando do sentimento de inveja que brota dentro de você, porque você não consegue se alegrar com a alegria dos outros. Quem sabe você é mulher e você quer casar? Você deseja casar? E você até hoje não casou e você olha para alguém que está casando e você não consegue se alegrar. Não é assim? Como que Deus olha para você nessa situação? Amado, amada, se alegrar com quem se alegra é uma atitude que ela deve ser cultivada dia após dia. Como você tem olhado para as pessoas que são abençoadas ao teu redor? Escuta aqui, ei, ei, ei. É com você mesmo que Deus está falando, porque Ele quer transformar esse teu coraçãozinho sujo. O Senhor quer retirar essas impurezas de dentro de você para que você se torne uma pessoa melhor, mais limpa, mais santa e mais preparada aqui nessa terra para vencer as batalhas. O Senhor quer ensinar você a se contentar com o que você tem. E se contentar com o que você tem não é você desistir da vida, desistir de conquistar, não. Se contentar com o que você tem é você ser grato a Deus pelo que você tem, pelo que Ele te deu até hoje. Provérbios 14 e 30. Diz a palavra do Senhor. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja podrece os ossos. Eu preguei ainda agora sobre Isaac. Isaac, ele era um homem próspero, estava prosperando. Ele plantava e colhia 100 vezes mais. Os trabalhadores deles cavavam e achavam mina de água para irrigar as plantações, para dar de beber aos animais. Eita, quanta prosperidade Isaac foi ficando rico. E aí os invejosos se levantaram contra Isaac e começaram a pôr terra e pedra dentro dos poços de Isaac para atrapalhar a bênção na vida de Isaac. Veja como a inveja é terrível. Pessoas que poderiam estar gastando a sua energia para prosperar, estão agora gastando energia para atrapalhar os planos das outras pessoas que estão sendo abençoadas. Ei, será que você está gastando a sua energia desejando que fulano que esse crano tem? Energia que poderia ser canalizada para algo positivo. Você poderia gastar essa sua força aí para conquistar e não para ficar aí se contorcendo, desejando o que o outro tem. Aí a Bíblia diz assim, olha, a inveja apodrece os ossos, mas o coração em paz e dá vida ao corpo. Olha que comparação, olha que o contraste, um coração sadio e um coração invejoso. E o sábio aqui, o sábio Salomão, em provérbios, ele diz que o coração sadio é sinônimo de corpo sadio. E o coração invejoso é igual aos ossos podres. Apodrece os ossos à inveja. Veja! Veja que coisa aqui tão interessante. Tem muita gente que está sofrendo aí de doenças físicas. Eu não estou falando apenas de doenças emocionais. Eu estou falando de doenças no corpo. Sentem dores. Dores na coluna. Dores nos ombros. Dores no estômago. Dores de cabeça. Não estou falando se você sente isso, que é não. Mas muitas pessoas sentem esses sintomas por conta de emoções mal administradas. São chamadas doenças psicossomáticas. E muitas dessas doenças são geradas por conta desse sentimento negativo, destrutivo, chamado inveja. Tem gente que estremece por dentro. Não consegue ser feliz com a vitória dos outros. E não lembre de fulano desse crã, não. Olhe para você. Eu faço esse alerta para mim. Quando eu penso, quando eu estou pregando aqui, penso em outra pessoa. Eu meio que quero pensar em mim. Porque a palavra é para mim. Tem um monte de invejoso contra mim? Tem. Mas eu quero olhar para mim agora, porque eu quero melhorar diante de Deus. E eu não quero ter inveja de ninguém. Eu quero cumprir essa palavra aqui de me alegrar com a alegria dos outros. Eu não quero ter osso podre. Eu quero ter um corpo sadio. Quer acompanhar? Está lá em Provérbios 14, 30. A inveja apodrece os ossos. Você olha e não consegue ser feliz, sempre desejando o que o outro tem, sempre se medindo pelo outro. E a gente só quer se medir pelo que tem mais, não quer se medir pelo que tem menos. Ah, porque eu tenho um carro, mas esse carro só vive quebrando, o carro de fulano é melhor. Ah, porque meu tanque só vive na reserva. Mas andava de quê? De bicicleta, andava de ônibus. E agora tem um carro, mas continua reclamando do carro. Ah, porque eu casei, mas meu marido é assim, assim, está reclamando do marido, agora que eu estava solteira. Vivia pedindo adeus do marido, mas casou e vive reclamando do marido. E se medindo pelo marido das amigas, se medindo ali pelo galão da novela, que aquilo é tudo mentira, tudo forjado. Tudo conversa fiada para enrolar você, e você achar que existe homem perfeito, você marido bobo, achar que existe mulher perfeita lá na novela. Desejando o que o outro tem, um coração invejoso. Provérbio 17, 22 fala sobre isso também, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Veja, a inveja consome o coração, contamina, e você começa agora a ficar com o espírito abatido. Olha, eu vi uns estudos que mostram que as pessoas que vivem rindo, que vivem alegres, vivem para cima, essas pessoas vivem mais do que as que são negativas. Então, acorda para Jesus, para com essa negatividade. Você é conhecida como aquela pessoa que reclama de tudo. Ah, porque eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. E todo mundo sabe que você vive olhando para as pessoas ao teu redor, e se comparando com elas, e se medindo por elas. Tenha muito cuidado com isso. O Senhor olha dentro de mim, dentro de você, sentimento de insatisfação. Eu estou querendo dizer, Senhor, não estou satisfeito. Não estou satisfeita com o que tu tens me dado, Senhor. Tu estás errado, eu que estou certa. Eu deveria ter mais, eu mereço mais. Tenha muito cuidado. Seja grato pelo que você tem. Aprenda a olhar para as coisas que você tem, amada, amado do Senhor Jesus, e ser grato a Deus. Olhar e dizer, Deus, eu não mereço nada disso, só a tua misericórdia. Só a misericórdia do Senhor poderia me dar o que eu tenho hoje. Poderia me colocar na posição de hoje. Poderia me fazer ter filhos como eu tenho hoje. Poderia ter me dado um casamento como Deus me deu hoje. Poderia ter me dado um teto para morar como hoje eu tenho. Só a misericórdia do Senhor poderia me fazer estar vivo como hoje estou. Não adianta você se alimentar bem, você ter cuidado, você beber três litros de água por dia, você fazer yoga, você fazer meditação. Não adianta você aí viver viajando, viver curtindo a vida. Se você não estiver com o seu coração sadio, não adianta. Se alegre com a alegria dos outros. A inveja é horrível, ela não consegue suportar o sucesso dos outros. O invejoso, ele se regozija quando os outros caem. Só consegue ver os defeitos. Só tem mal para falar das pessoas. Ei, escuta aqui o que eu vou falar para você. Observe hoje o teu falar. Quantas vezes você vai falar mal de alguém? Quantas vezes você vai falar mal de alguém? Observa hoje. Diz assim, Deus, deixa eu observar hoje, deixa eu me examinar. Como a Bíblia manda, examine-se, pois, a homem a si mesmo. E isso revela mais sobre você do que sobre o outro que você está falando. Você está entendendo que quando você fala mal de alguém, você está falando mais sobre você mesmo do que sobre o alguém que você está falando mal? Você fica expondo as pessoas, expondo a uma imagem negativa, sujando o nome dos outros. Porque você é mal, seu coração é mal, está sujo, precisa de uma limpeza, de uma limpeza espiritual. Que Jesus, ele pode, ele quer fazer, mas se você não quiser, o Senhor não faz. Abre o teu coração nessa manhã e diga, Senhor, me limpa, me limpa, me limpa, me limpa, me limpa. Examine a sua alma para buscar a raiz disso. Provérbios 27 e 4 diz, o rancor é cruel, a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Que sentimento terrível, alegre-se com a alegria dos outros, Senhor, me ensina. Me ensina a olhar o meu irmão sendo abençoado e dizer, obrigada a Deus, porque tu estás abençoando ele, o Senhor sabe o que é melhor para ele e o que é melhor para mim. Aprenda a se alegrar, amado, aprenda a se alegrar, minha amada. Meu amado, eu deixo essa palavra no dia de hoje para você. O crente verdadeiro, o crente genuíno, ele tem o desejo de viver uma nova vida. Isso implica em mudança da mente. É você esmurrar o seu corpo. É você crucificar o velho homem. É você dizer, não Deus, eu não quero ser assim. Não Deus, eu não quero desejar isso. Eu não quero desejar o mal ao próximo. Eu não quero desejar o mal nem ao meu inimigo. E que possamos cultivar em nosso coração a alegria pela vitória dos outros. Que possamos cultivar em nosso coração esse sentimento pelo bem da nossa saúde emocional, pelo bem da nossa saúde física e pelo bem da nossa saúde espiritual. Para de beber veneno em nome de Jesus. E se alegra. Se alegra com a alegria dos outros e confia. Que Deus sabe o que está fazendo quanto a você. Que Deus te abençoe. Que Deus te ajude. Guarda essa palavra no teu coração. E setua uma benção para a glória do nome de Jesus.